fazer algum aponte entre esse acontecimento histórico, mas com a situação do Brasil hoje. Então, eu vou me remeter apenas a este período aqui da história, tentar ser breve para não ficar muito longo e à medida que vocês quiserem interromper, perguntar, vamos a gente travar aqui um diálogo para que não fique eu somente monologando aqui. Então, fiquem à vontade para que a gente possa conversar e tornar mais dinâmica aqui essa conversa. Então, o tema que foi sugerido foi esse aí, o golpe de 64, e a ditadura militar no Brasil. Então, antes de a gente começar a ver os slides, eu tentei trazer os slides aí com cada figura, que é justamente para ficar mais dinâmico, ficar mais dinâmico. Então, antes de a gente tratar do golpe e ver aqui os slides, a gente tem que primeiro entender que conjuntura era aquela do Brasil que antecedeu ao golpe, e que conjuntura era que o mundo passava no momento que antecedeu ao golpe. Então, o golpe está dentro, está no bojo da Guerra Fria. E o que foi essa Guerra Fria? Foi um conflito não armado, é isso? Não armado entre as duas primeiras potências da época, a União Soviética e os Estados Unidos. Essas duas potências estiveram juntas no decorrer da Segunda Guerra Mundial, os famosos aliados, e venceram a guerra, e a partir do momento que venceram a guerra, partilharam o planeta entre elas duas. E, evidentemente, como eram dois sistemas econômicos, políticos, ideológicos, diversos, eles vão depois entrar em choque. Essa aliança que existiu no decorrer da Segunda Guerra Mundial, a guerra termina em 1945, e em 1947 eles rompem, não é isso? E aí, cada uma dessas duas nações, e as demais nações que as acompanhavam, então eles formaram dois blocos, não é isso? Dois grandes blocos, correram para se armar, para que cada um tivesse um maior poder bélico, caso estourasse um novo conflito. E aí, é isso que a gente chama de Guerra Fria. E no decorrer da Guerra Fria, que vai se iniciar aí, a partir de 1947, vão ter eventos, de um lado e de outro. Cada um desses dois blocos está tentando aumentar seu poder de influência, de influência sobre o planeta Terra, não é isso? E aqui, na América do Sul, nós vamos ter, em 59, a Revolução Socialista em Cuba, não é isso? Então, isso assusta muito o mundo capitalista, porque essa Revolução vai se dar aqui no quintal dos Estados Unidos, muito próximo aos Estados Unidos. O Brasil não estava fora disso, não é? O Brasil também estava vivendo essa emergência política, não é? As forças de direita, de esquerda, as forças de esquerda, representadas aí pelo bloco da União Soviética, as forças de direita, representadas pelo bloco dos Estados Unidos, aqui no Brasil estavam em conflito, um grande conflito, não é isso? Então, e o Brasil vivia também essa efervescência política, e isso vai se agudizar, não é? Isso vai se agudizar com a renúncia de Jânio Quadro. Jânio Quadro é um político de direita, que assume o poder em 61, ele é eleito em 60, assume o poder em 61, mas logo, em seguida, ele vai renunciar. Ele renuncia. O seu vice era um cara que tinha uma tradição, um movimento sindical. Não era um socialista, mas tinha uma tradição no movimento sindical. Tinha sido ministro do trabalho durante o governo de Getúlio Vargas, não é isso? Durante o governo de Getúlio Vargas, então tinha uma grande identidade com o movimento sindical. E ele era o vice, e ele deveria assumir, com a renúncia do presidente, ele deveria assumir. E, a partir daí, a gente vai começar a ver aqui os nossos slides. Então, está aí os antecedentes do golpe aqui no Brasil. A primeira coisa foi o esgotamento do populismo, não é isso? E era o populismo. A gente tinha uma tradição populista, a partir de Getúlio Vargas, que eram políticos com grande identidade com a massa, não é isso? Porém, transformava as conquistas da massa, dos movimentos sociais, dos movimentos dos trabalhadores, em dados, mas em presentes do governo. Sempre distorcia, nunca apresentava as conquistas dos trabalhadores como conquista, e sim como um presente que o governo estava dando. Não é à toa que Getúlio Vargas vai se transformar no pai dos pobres. Vai se criar essa imagem. Ele, inclusive, criou um departamento, o DIP, durante a ditadura dele, não é isso? Durante a ditadura do Estado Novo, justamente para criar essa imagem dele, a imagem dos pais do pobre. E o que era isso? Era, na verdade, desmobilizar os movimentos. Nunca passar. E o que os trabalhadores e as classes populares estavam conquistando era a conquista de luta. E sim, era a boa vontade do governo. E esse tipo de política, ele vai se estender para outros políticos. Tem políticos, inclusive, com grande apelo popular, tipo o Lando Grisola, o Arás, aqui, são todos políticos populistas. Isso nunca foi um político de mobilizar as classes sociais, as classes trabalhadoras, e sim se mostrar como um grande líder que atendia às necessidades do povo. Então, esse tipo de política populista, ela começa a se esgotar. Então, já não atendia mais às necessidades da população, e aí nós vamos ter o quê? As manifestações de massa, as greves, está certo? Aumentam as tensões sociais. O temor dos Estados Unidos, com a possibilidade de novas curvas. O Brasil vivia essa efervescência política, esse conflito aqui das forças políticas de esquerda e de direita, isso assustava muito os Estados Unidos, porque aconteceu isso em Cuba, na vizinha aqui aos Estados Unidos, porém, Cuba é uma ilha, um país de pequena dimensão. Brasil não. Brasil é um país de dimensão continental. Acontecesse o que aconteceu em Cuba no Brasil, aí seria muito complicado para os Estados Unidos. Os setores conservadores começam a apoiar o povo, porque tinha esse grande medo da mancha vermelha. Eu me lembro aí, até no início da década de 70, tinha uma propaganda na televisão, que é mais velha aqui, sabe? Cuidado com o monstro vermelho. Tinha um mapa do Brasil e aparecia o sangue. A televisão, na época, ainda era preto e branco, mas dava a imagem de sangue. Cuidado com o monstro vermelho. Então, a igreja, a igreja católica, os clubes de serviços, as forças armadas, a burguesia, a guia, todas elas com muito medo desse monstro vermelho e começaram a apoiar o golpe. Fez um golpe, uma saída para afastar o monstro vermelho. E a doutrina de segurança nacional, que já era trabalhada na Escola Superior de Guerra, e essa doutrina começa a tomar corpo no país. Que doutrina era essa? Doutrina de segurança nacional. Era a doutrina de defesa do país contra o comunismo. Aí não via o comunismo somente como um elemento externo, e sim como um elemento interno. Então, os comunistas tinham suas raízes também aqui dentro e tinham que se lutar contra o inimigo externo, não é isso? E representado justamente pelo bloco socialista, mas que tinham seus tentáculos aqui dentro, que eram os militantes de esquerda que existiam no país. Então, era a guerra total contra o comunismo. Então, a gente vai ver aí, olha, muita gente vai apoiar o golpe. O golpe é glória, não é isso? No dia 1º de abril, não é isso? 1º de abril de 1964, que a historiografia controlada aí pela ditadura mutou para o dia 31 de março. Na verdade, o golpe, o Morão Filho, chega abril de janeiro e o 1º de abril. Só que eles diziam o quê? Que estavam fazendo a revolução. Não era revolução, era um golpe. E aí as pessoas ligaram muito rapidamente, não é isso? É mentira, não é? Foi o dia 1º de abril, não foi revolução, foi golpe. Aí, para não ficar muito patente a história e aí fixar com mais facilidade a grande mentira da que era uma revolução, passaram para o dia 31. A historiografia registrou para o dia 31 de março, no dia 9, e não no dia da mentira, no dia 1º de abril. Então, aí, dois cartazes, só para ver, muita gente apoiou o golpe militar. Então, a gente tem aí o Grupo Fortunatins, fazendo uma poesia que o Brasil, a partir de 1964, será o novo Brasil. Não é isso? Um novo Brasil, uma nova construção de um país e do... do Tragás também. Então, Patrônia, a gente escuta ainda hoje, muita gente tem que falar que houve a revolução em 64. Professores, doutores... E ainda hoje é plantado que nesse país existe uma revolução, em 64 teve uma revolução, chama a revolução de 64. É, porque inclusive a historiografia tentou passar... A historiografia oficial tentou passar como uma revolução. O que é que aconteceu? É a revolução contra o comunismo, contra a corrupção, não é isso? Contra o comunismo, contra a corrupção, contra a falta de ordem no país, contra a falta de ordem no país, só que a gente sabe que não foi revolução. Porque a revolução é quando muda a estrutura de um país, a estrutura de uma sociedade. E aqui, muito pelo contrário, a gente tinha impulso, um processo revolucionário, então a gente tinha as classes trabalhadoras se organizando, se mobilizando, inclusive as classes trabalhadoras do campo, não é isso? Que era uma grande novidade, os trabalhadores do campo reivindicando direitos, que é os direitos... A CLT não atingia os trabalhadores do campo, então os trabalhadores do campo, através das ligas camponesas, se organizando, e nesse momento também tem o movimento dos sindicatos, dos sindicatos rurais, se mobilizando para, de fato, mudar a estrutura do país, as propostas do Dijambo, Dijambo de fazer as reformas de base, era para provocar, de fato, uma revolução, e o golpe, o assalto ao poder foi justamente para barrar essas mudanças que se aviziavam. Então, na verdade, a gente teve, num golpe, uma contra-revolução. Foi para que não mudasse nada, nada mudasse, permanecesse tudo como estava. Está certo? Então, aí... E foi um golpe por quê? Foi um assalto ao poder. Um assalto armado ao poder. Não é isso? Então, vamos lá. O Brasil tem isso após o golpe. Dado o golpe, a deposição do presidente, o presidente vai ser deposto, João Goulart, ele é deposto, o presidente da Câmara assume, assume o poder, mas quem, de fato, vai governar é o Comando Supremo Revolucionário. e, a partir daí, os militares revoltam, revolvam a legislação em vigor. A gente tinha, estava aqui, tinha sido governado por uma constituição democrática, a Constituição de 46, está certo? A Constituição de 46, a gente tinha acabado a ditadura de Vargas, a deposição de Vargas, se convocou uma constituinte, e essa constituinte promulgou uma constituição em 46, essa constituição praticamente é revogada e os militares passam a governar a partir de decretos-leis e dos atos institucionais. Não é isso? E dos atos institucionais. Esse golpe no Brasil, o golpe militar no Brasil, ele inaugura uma nova era. Golpes militares haviam, já tinham existido aqui no Brasil, vários outros documentos. a própria revolução de 30 é um golpe militar. Não é isso? Só qual era a grande diferença? Os golpes militares existiam não só aqui no Brasil, na América e no mundo inteiro. Os militares tomavam o poder, mas apenas tomavam o poder. Esse poder passava para a mão dos civis. E no Brasil, a gente vai inaugurar uma nova era. É quando os militares tomam o poder e permanecem no poder. Eles permanecem no poder. E aí eles vão governar, como se revolta praticamente todo o arcabouço jurídico que existia no Brasil, passam a governar a partir dos atos institucionais. Então, o primeiro ato institucional é do dia 9 de abril, 9 de 1º de abril. Então, a dimensão de funcionários públicos, não é isso? Civis e militares, que eram leais ao antigo governo, cassação dos mandatos, dos políticos de oposição, prisão desses opositores e eleições indiretas para presidente. A gente teria eleição. A gente teria eleição desse ano para presidente e aí não vai ter mais eleição, a eleição passa a ser indireta. Esse é o primeiro ato, o ato institucional número 1. Os militares que deram um golpe, eles formavam dois grupos, eles não estavam tão coesos. Existia um grupo de militares de mente mais aleijada, radicalmente contrário às ideias socialistas, às ideias comunistas, mas de mente mais aleijada. Esses eram conhecidos como Sormone, era o pessoal com mais preparo intelectual e tinha o pessoal de linhadura, não é isso? Não era igualmente radicalmente contrário ao comunismo, mas era um pessoal de linhadura, não é isso? Que não admitia qualquer tipo de relação democrática. Era um governo forte e um governo ditatorial caminhando para um governo totalitário. interrompeu um pouco a aula e anunciar a presença do chefe de gabinete, do senador Humberto Costa, o Edson Carlos. Então, era aí um dos dois grupos que... os dois grupos de militares que tinham tomado o poder. Venha para cá e aí depois você toma a babada. Perfeito? Vamos lá, vou tentar... E aí, olha, só para a gente refrescar a memória dos mais velhos e talvez apresentar para os mais novos os generais que assumiram o poder nessa época. Que era chamado pela gente de presidente, na verdade, eram os generais que eram indicados pelas forças armadas que assumiram o poder. O primeirozinho ali sentadinho na cadeira, ali no meio, o Castelo Branco, ele vai ser o primeiro a assumir. Depois dele, Costa e Silva, que em 68... morre, fica no lugar dele, o Garrasco Azul Mets, depois vem o general que inicia o período de extensão, que era Ernesto Gáser, e finalmente o último general, que é João Figueiredo. Não é isso? João Figueiredo tem aí uma caricatura aí, dos quatro, e eles devem ter sempre representado dessa forma. Olha lá. E aí, no governo do Castelo Branco, esse Castelo Branco fazia a linha daqueles militares mais arejada, ele vai baixar o plano de ação econômica do governo. Em que consistia esse plano de ação? O aumento de gastos, aumento das tarifas de imposto, fim da lei da estabilidade, trabalhador no Brasil tinha estabilidade no emprego, não é isso? Tinha estabilidade no emprego após dez anos de serviço, consecutivo, numa empresa você não era mais demitida, claro que isso não interessava ao capital, a tendência de um trabalhador que permanece muito tempo na mesma empresa é que o salário dele aumenta. Ao empresariado não interessava isso, interessava a rotatividade de mão de obra, porque você está ganhando muito, eu te dimito, bota o outro no teu lugar fazendo a mesma coisa e recebendo muito menos, não é isso? Então, para a gente mostrar que o golpe teve um caráter de classe, não é isso? O golpe teve um caráter de classe, então, na verdade, era uma luta que se travava da burguesia contra a população trabalhadora, contra a população trabalhadora e eles saíram desse momento vencedores, era um golpe que o governo dos militares passou a atuar a serviço desse segmento da população. Um exemplo disso é justamente isso, o fim da estabilidade e a instituição do FGTS, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Um fundo de garantia com o FGTS possibilitou a rotatividade de mão de obra. E aí, eu te dimito, como se tem um fundo. como é que eu te indenizo? Se eu te dimitir sem justa causa, eu te indenizo com o fundo, o fundo de tempo de serviço. E é assim que acontece e hoje em dia está todo mundo muito acostumado com isso. Mas, antes disso, o que a gente tinha aqui no país? Tinha estabilidade de emprego. Dez anos de emprego, você não era mais, não podia ser mais demitido. Isso não interessava a rompezinha. O aumento salarial instituído, se instituiu um percentual para o aumento salarial, normalmente, era corrigido abaixo da inflação, é isso? Se corrigia abaixo da inflação, restrição de crédito e arrocho salarial. Claro que isso, restrição de crédito. Arrocho salarial, isso vai gerar o quê? Desemprego, falta de compra e consequente recessão. e aí era uma grande contradição. O golpe foi dado justamente para acabar com isso aí. A justificativa do golpe era justamente acabar com a corrupção, a ameaça do comunismo e alavancar a economia do país. E o plano de ação econômica do governo vai provocar muita recessão. Está certo? Provoca muita recessão. Também, vai fazer parte desse projeto o fim da lei de remessa de lucros. O que é que significa isso? Era que as empresas multinacionais no país, ela remetia para a sua matriz o dinheiro que quisesse. Vinha, era atraída, foram atraídas aqui para o Brasil e durante a ditadura militar vai ser incentivada mais, chegar multinacional aqui, empresa multinacional. Aqui ela obtinha o máximo de lucro porque a mão de obra aqui, sobretudo durante a ditadura militar, a mão de obra, a força de trabalho vai estar reprimida, não vai poder reivindicar, não é isso? A repressão é grande. e todo o lucro que obtinha aqui ao invés de investir aqui, o que elas faziam? Mandava para a sua matriz ou para onde bem ela quisesse, não investia aqui. No governo de João Goulart isso vai ser cessado, João Goulart vai regular a questão da remessa de lucro. Os militares ao tomar o poder a primeira coisa que fizeram foi refogar, acabar com a lei que limitava a remessa de lucro. desvalorização monetária é isso, o Cruzeiro Novo então as empresas nacionais também foram compradas por empresas estrangeiras, fez uma renegociação da dívida externa, normalmente essas renegociações com muito prejuízo para o país, muito benefício para os nossos credores, nossa dívida era muito grande porque a nossa dívida vem sobretudo do governo de JK, não era nem do governo Jango, era do governo de JK, com o plano de JK de 50 anos em 5 e que privilegiou o transporte rodoviário, não é isso? Então a gente ficou muito dependente desse tipo de combustível, tá certo? e aí a dívida era grande, então a gente teve que renegociar essa dívida, se tomou mais empréstimo, se renegociou a dívida, mas se tomou mais empréstimo, e o grande problema desses empréstimos era que eram sempre empréstimos com juros flutuantes, o que significa isso? O juros não eram pré-estabelecido, eu tomava empréstimo, o Brasil tomava empréstimo, e os juros eram negociados na época de se saudar a dívida, isso vai ser uma prática da ditadura militar, de empréstimo com juros flutuantes, e a gente vai dançar por conta disso, porque no dia que a gente vai pagar, o credor é que estabelece qual é o juros, tá certo? E uma aproximação cada vez maior dos Estados Unidos, claro, esses militares eram todos pró-Estados Unidos, tanto o pessoal de linhadura como o pessoal da Sormone, e tem aí esse senhor, o Juracir Magalhães, que era o ministro das relações exteriores, que tem uma frase lapidada, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, não é isso? Então, vamos lá, e com o passar do tempo, vai se criar uma certa euforia com o golpe, a inflação, sobretudo as classes médias urbanas vão ficar animadas com o golpe, a inflação ela vai caindo, é isso? Então, vocês têm aí um gráfico da inflação, em 64, estava 92% ao ano, é isso? Inflação muito grande e termina com a inflação em 68, antes do AI-5, em 25%. O crescimento do PIB também, o crescimento do PIB também vai ser muito grande, chegar em 68 a gente tem um crescimento de 11,2% do PIB, então a gente sai de menos de 3 para 11, para mais de 11, está certo? O crescimento do PIB. Isso criou uma euforia, sobretudo nas classes médias urbanas, todo mundo já ouviu falar, mais velho sobretudo, qual era o chique, sinal de que eu estava boa, é ter um Fusquinha 67, Fusquinha 68, não é isso? Todo mundo tinha, ó, consegui comprar o meu Fusquinha, tem uma música até de Raul Seixas aí, e consegui comprar o meu Fuscão 69, não é isso? A música dele fala aí, tá, não dá o Seixas, não é? Então, ó, em julho de 64, é isso, nós vamos ter a prorrogação do mandato presidencial até 67, esse governo, né, era um governo impopular, conta do povo, em alguns segmentos da população, em 65, nós temos eleições, né, em 11 estados, né, e, os, é, a ditadura vai ser derrotada, né, na maioria, na maioria desses estados, e aí, por conta disso aí, o que a ditadura vai resolver? Acabar com os partidos políticos, e criar o bipartidarismo, não é isso? Cria aí o bipartidarismo, institui um outro ato, um outro ato institucional, né, o AI-5, baixo outro ato institucional, o AI-5, em outubro de 65, e acaba com o pluripartidarismo, institui o bipartidarismo, cria aí os dois partidos, o partido do governo, a Aliança Renovadora Nacional, a famosa Arenda, não é isso? E, o movimento democrático brasileiro, que era a oposição consintida, tá certo? Então, se tinha o partido do governo, e tinha uma oposição, mas uma oposição, que os militares, né, consintiam, tá certo? É, e esse, esse ato número 2, também, o AI-2, autoriza, né, autoriza o poder executivo a fechar os órgãos legislativos, tá certo? Aí, só pra gente ter uma noção, dos partidos que existiam, vocês estão vendo aqui, nesse quadro aí, a direita de vocês, né, os partidos que existiam, a sigla, alguns desses, né, alguns desses foram reanimados, recentemente, tem isso, algumas dessas siglas aí, é, e, os 12 partidos, e os 3 principais partidos que existiam, que era o PSD, PTB e a UDN, pra onde migraram os seus parlamentares, tá certo? Maior parte da, né, da UDN vai para a arena, e a maior parte do PTB vai pra UMDB, também, né, e também a maior parte ali do PSD, né, vai para a arena. Então, PSD e PTB são dois partidos criados, aí, na era Vargas, tá certo? E patrocinado por Vargas. A UDN surge, né, após a queda de Vargas, isso, e é um partido que vai fazer, era um partido de direita, né, congregava os grupos de direita, né, e era um grupo que fazia oposição a Vargas, isso, e aos, ao grupo de Vargas. E a UDN tem uma tradição golpista, certo? Sempre tramou aí, tramou o golpe. Em fevereiro de 66, é baixado o AI-3, então, passa a se instituir, a partir daí, eleições indiretas para governador, então, a gente passa, a partir daí, de 66, a ter eleições, não ter mais eleições para governador, governador é indicado, não é isso, pelo presidente da república, a gente só retoma isso aí, em 82, em 82, e, muitos daqueles que antes haviam apoiado o golpe, não é isso, como a gente está vendo aí, esse carinha de óculos aí, foi governador da Guanabara, não é isso, do estado da Guanabara, que era Carlos Lacerda, ele apoiou o golpe, mas, como ele, como os militares permaneceram no poder, e ele foi preterido do poder, e ele tenta fazer uma, uma frente amplas aí, juntar pessoas que, pessoas que se opunham, passaram a se oponhar ao governo, então, a Juscelino Kubitschek, não é isso, João Pular, e outros mais, inclusive, o Carlos Lacerda, que foi um dos que apoiaram aí o golpe, mas que foi preterido aí do poder, em uma Constituição de 46, tinha sido revogada, não é isso, tinha sido revogada, estava-se governando por decreto-lei, ou pelos atos institucionais, aí, os militares, outorna, uma Constituição, e como eu falei, a Constituição de 46, foi uma Constituição prolongada, não é isso, ou seja, foi a Constituição feita, a partir da população, que a população elegeu seus representantes, que são os constituintes, e aí foi feita uma Constituição, então, foi uma Constituição com a participação, restrita, mas a participação do eleitor, a Constituição de 64, não, foi a Constituição imposta pelos ditadores, está certo, então, uma foi promulgada, essa foi otorgada, essa Constituição aí, ela fortalece o poder executivo, não é isso, as emendas constitucionais, passa a ser exclusividade, exclusividade do presidente, do general que estava no poder, não é isso, e incorporou os atos institucionais, o 1, o 2, e o 3, e essa Constituição, ela tem, com a espinha do sal dela, a lei de segurança nacional, aquela mesma lei, que era trabalhada na Escola Superior de Guerra, passa a ser agora institucionalizada, é a repressão institucional, a repressão consentida, porque a repressão estava agora no corpo jurídico, no corpo jurídico do país, que era a Constituição, então, e a luta contra o comunismo, contra o inimigo externo, e contra o inimigo interno. Fim do governo de Castelo Branco, vai assumir agora, um general da alinhadura, está certo? É o Costa e Silva. Durante o governo de Costa e Silva, vai haver, um dos estudantes, ainda resistiu, ainda não tinham sido totalmente reprimidos, então, ainda resistia, qual era a bandeira do movimento estudantil? Era uma severa oposição ao acordo Matthews-Eyden, e o acordo foi esse, esse acordo foi forjado desde o início do golpe, e era copiar, copiar o modelo de educação americana, aqui para o Brasil, inclusive diminuindo o tempo de escolaridade, se diminuiu o tempo do primário, e se diminuiu, um ano do primário, um ano do colegio, um ano do colegial. E ainda nesse acordo, se previa, o assessoramento de técnicos americanos, aqui na educação, na educação brasileira. E era, na verdade, um projeto de privatização de toda a educação no Brasil. Isso era uma bandeira de luta dos estudantes, se opor a esse acordo, melhor qualidade e melhor preço dos restaurantes universitários, e nessa luta, vai ser assassinado um estudante do ensino médio, que é o Edson Luiz. Em 1978, Edson Luiz vai ser assassinado lá na cantina, no Rio de Janeiro. E isso causa uma grande confusão no país inteiro, mas sobretudo lá no Rio de Janeiro, vai desencadear ainda a passeata dos 100 mil. E depois, a passeata dos 100 mil incentiva, mobiliza a população, nós vamos ter greve de operários, isso lá em Osasco, e tem contagem em Belo Horizonte. Só que o governo reage de forma extremamente ríspida contra isso aí. Então, nós temos aí a imagem do topo de Edson Luiz, não é isso? Nessa imagem aí, os mais velhos aqui já conhecem bem, o Edson Luiz, e depois a missa de sétimo dia, onde a repressão caiu de pau em cima dos estudantes. Mais imagens aí do movimento contrário à ditadura. Nós temos aí a passeata dos 100 mil, não é isso? E as manifestações de estudantes contra a ditadura e uma passagem ali da greve, uma imagem ali da greve de contagem, lá em Minas Gerais. Certo? Só uma imagem, só para relemorar aqui. Aí, os militares, não é isso? Como reprimia, reprimia muito, porém, o governo tinha seus simpatizantes. Não é isso? A classe média, sobretudo a classe média urbana, era muito simpatizante. Aquele boom econômico, não é isso? Atraiu o boom da classe média. Então, a gente vai ter aí um conflito clássico disso aí, vai ser a luta dos estudantes da USP, contra os estudantes da McKinsey. A McKinsey é uma universidade de classe média alta da burguesia, e ficava um, ficam ainda uma de frente para a outra, e aí os estudantes da USP, mais mobilizados pelas forças de esquerda, a outra mais mobilizada pelas forças de direita, terá aí um grande confronto, uma grande briga aí entre esses estudantes. E, como o regime era de repressão, vão começar a se formar grupo paramilitares, para reprimir aqueles que faziam oposição. Vão surgir vários grupos, um deles, inclusive, que assassinou aqui o Padre Henrique, vai ser o CCC, o comando de caça aos comunistas, que vai atuar muito, combatendo aí aqueles que faziam oposição ao regime. Vão formar grupos de extermínio, e vão atuar muito aqui, um assassinato clássico, é o assassinato do Padre Henrique, que era assessor aqui do Dom Helder. Aí, a imprensa, passa a ser uma imprensa vigiada, está certo? E, mas mesmo assim, a imprensa ainda tem pessoas fazendo oposição, uma oposição subliminar, isso não é entre linhas, mas que denunciavam, denunciavam o regime de exceção que estava estabelecido. Então, a gente tem aí algumas charges, todo mundo conhece, o desenhozinho aí de Ziraldo, e aquela charge de lá, é a charge de Jaguar. Depois, eles dois vão atuar lá no Pasquim, que era um jornal que também fazia oposição. E ali, acaba da veja com o congresso da ONU, onde todo mundo, lá em Biúna, foi preso. Dezembro de 68, com esses movimentos, contrário aí à repressão, o que é que vai acontecer? O general vai baixar aí o ato número 5, o AI-5, o famoso AI-5, que todo mundo já ouviu falar. É o maior instrumento de repressão da ditadura militar. O pretexto desse ato foi o discurso de Márcio Moreira Alves, deputado federal, que fez o discurso do congresso, pedindo para que o povo não participasse não participassem da marcha militar, dos desfiles de 7 de setembro. E também pediu às mulheres que não namorassem com militares. Não é isso? E aí, o general vai pedir a cassação dele, a Câmara não aceita, porque teria que ter a doença da Câmara, e aí ele vai utilizar esse fato como um pretexto para baixar o AI-5. O AI-5 caça a cidadania no Brasil. Tudo a partir do AI-5 é proibido. Está certo? Inclusive, reuniões. E era considerado reuniões, mais de cinco pessoas conversando. E aí você podia ser preso. E baixou-se também os processos secretos. você era preso, torturado e queria saber por que isso aconteceu. Não, o seu processo é secreto. Você não pode saber o que está fazendo. Não, porque o seu processo é secreto. Professor, se existisse o WhatsApp, ninguém podia usar, não é? Não, o WhatsApp ninguém podia usar. Não é isso? Então, aí sim, também, veja o poder legislativo, não é isso? Suspende os direitos políticos e individuais, inclusive, o Avescópolis, não é isso? O Avescópolis, ele não vai ser suspenso, faz intervenção nos estados e municípios, e dá permissão ao poder executivo para caçar, para limitar, para prender, evitar leis, e o Avescópolis, ele tem o tempo indeterminado. Tá certo? Então, está aí só mais uma imagem, o Márcio Moreira Alves, aí, à esquerda de vocês, na época, ela era bem novinha, ele ainda é vivo, ainda está bem, está muito bem na saúde, de vez em quando, está aparecendo aí na televisão, e o Jornal do Brasil, noticiando aí, a decretação do AI-5. E a partir do AI-5, deve não se ter mais saída democrática para vencer a ditadura. Tá certo? Então, os setores mais organizados contra a ditadura, e era o setor estudantil, sobretudo, tem isso, os grupos estudantis, e alguns grupos de trabalhadores, de operários, aí vão ver uma única saída. Como é que a gente vai fazer frente à ditadura? Através da luta armada. Tá certo? Então, vão se formar várias organizações, não é isso? De luta armada para tentar combater a ditadura com a própria arma dela. Ela tinha arma, então vamos pegar em arma também para lutar contra a ditadura. Então, a gente vai ter essas organizações aí, a Aliança Libertadora Nacional, a Ação Popular, não é isso? O Movimento Revolucionário, o 8 de outubro, a Vanguarda Popular Revolucionária, a Vanguarda Avar é o quê? Tu não nasce? Né? Avar é a... É a revolucionária formada. É a revolucionária formada, né? E o PCBR, que é uma dissidência do PCB, não é isso? E entre outros, não só terão esses não, terão muitos, não é isso? A nossa luta armada vai ser uma luta que vai se dar sobretudo no meio urbano, né? O senhor, é por isso que taxam Dilma de... assaltante de banco, né? É, porque uma das estratégias, né, para ter fundos para financiar a luta, como é que eu ia comprar arma, se eu não tinha dinheiro? Então, na verdade, não era assalto, era expropriação, né, do dinheiro do povo, né? O dinheiro do povo estava retido na mão dos capitalistas e os revolucionários iriam expropriar essas, né, essas instituições, tá certo? Então, não era, na verdade, um assalto. Porque, né, era por... Voltar para o povo, o dinheiro do povo, tá certo? Voltar para o povo, o dinheiro do povo. Então, a maioria das nossas lutas serão lutas, né, no meio urbano, né, que é uma... Inclusive, vai se diferenciar de onde houve luta revolucionária, em Cuba, por exemplo, que era o exemplo mais próximo da gente, que a luta era no meio rural, aqui vai se dar no meio urbano, e nós vamos ter uma experiência, né, grande de luta, né, de luta no campo, vai ser a... a guerrilha do Araguaio, tá certo? A guerra do Araguaio. Professor, que filme é esse aí? A Cista? A Cista é La Marca. La Marca. É, o filme é La Marca, assim, enfim, vamos celebrar, que eu já estou tentando me agilizar, para não tomar muito tempo, então, La Marca, são filmes que nós temos, né, a partir da década de 80, começou a se produzir filme, retratando essa época aí, e deixa isso aí como memória para a gente, para a disposição da gente, para a gente se aproximar mais a gente, o filme é muito mais gostoso de assistir, porque está aqui ouvindo o Martholomeu, tá certo? Então, eu tenho um filme aí que é bem interessante, que é La Marca. La Marca era o capitão do exército, se vocês estão vendo aí a esquerda de vocês, que vai deserdar e vai entrar na luta armada. E o Marguela, que era um parlamentar, mas depois ele vai para a Cuba fazer treinamento aí de guerrilla, e são grandes referências da luta, da luta armada contra a ditadura. Não é isso? E aí, aquilo aí que o Chico falou, nós vamos ter aqui, com relação como é que atuavam os grupos armados. Primeiro, era para ir com partido, confronto, com a ditadura, com partido, confronto, com as forças armadas. Só que era a luta de guerrilha, não se tinha um contingente para enfrentar uma luta convencional. Então, era a luta de guerrilha, era atacar, mata e bate em retirada, e se esconde. Vamos diminuindo, vamos minando, minando o nosso inimigo. E a gente precisa de fundo, para ter, precisa de dinheiro. E como é que nós vamos ter dinheiro? Com os assaltos, e depois, com o sequestro. Agora, o sequestro não era nem para arrecadar fundo. O sequestro era para assaltar os companheiros que estavam presos. Então, a gente vai ter o primeiro sequestro aí do embaixador americano, não é isso? Do embaixador americano, e o primeiro grupo de guerrilheiros que estavam presos, que vai ser assaltado em troca do americano, que é esse grupo aí da direita de vocês, acima, da margem direita superior. A esse grupo se juntou também Gregório Bezerra. Gregório Bezerra não está aí, ele vai se juntar, ele estava preso aqui no Recife, e eles vão para o México. Está certo? o grupo de baixo, já é um grupo que é maior, são 40, 40 guerrilheiros, que aí aumentou, tinha uma gente presa, então, vão pedir que solte uma gente. Foi o embaixador, o embaixador alemão. O outro filme que vai retratar, que retrata aí, o sequestro do embaixador americano, é o que é esse companheiro. Na verdade, foi a transposição do livro de Gabeira para o cinema. É uma adaptação do livro de Gabeira para o cinema. É o livro com o mesmo título, o que é esse companheiro que está aí também fazendo. É Pedro Cardoso que faz, inclusive, o papel de Gabeira no filme. Isso aí, só para a gente ver a quantidade de grupo armado que nós temos. Não vai dar para ler, mas está vendo aí a quantidade daqueles grupos nomezinhos ali lá na esquerda de vocês são os grupos armados que se tinham. Esses aqui de vermelho são os que não pegaram em arma. Esses aí não pegaram em arma, não. De azul, pegaram em arma e a quantidade de grupo armado era muito grande. Porque tinha um grupo, tinha uma organização, aí tinha dissidência, discordava da estratégia de luta e aí se formava outro grupo. Os grupos, normalmente, eram um grupo bem pequeno, depois aqui. E também aí, depois o Jonas vai poder falar com mais propriedade disso aí, tá certo? Era também questão de segurança, até para me proteger, porque se ficar todo mundo juntinho, quando pegavam, pegavam todos. Não é isso? Então era melhor a gente se dividir. Mas também tinha muita discordância política, muita divergência política. então vamos lá. Em 69, Costa e Silva adoece, vai ser afastado, depois ele morre. O vice dele era um civil, e aí os militares não permitem que o civil assuma. O Brasil passa a ser governado por uma junta, por uma junta militar. E em seguida, é nomeado o general mais sanquilário, que é esse senhor aí, que é o Emílio Garras da Azul Médici. É isso? Aí é o auge da ditadura. São os famosos anos de chumbo. Não é isso? Anos de chumbo. Então, para esse general aí, para a ditadura que tinha se torna, tinha se recrudescido bastante, vai se governar a partir desse binômio aí. Segurança, não é isso? e desenvolvimento. Só que a segurança imposta pelas forças armadas, mas sobretudo pelo exército, que sobressaía, não é isso? E o desenvolvimento era uma ação dos tecnocratas. Está certo? Não se reflete. Se toma decisões, se toma decisões, se aplica e a população acata. A população não é chamada para discutir absolutamente nada. Durante o governo dele, a repressão também vai aumentar bastante, passa a ter luta mal e a repressão aumenta. Os grupos que lutavam contra a ditadura, faziam oposição à ditadura, começam a definhar. a repressão se organiza através desses órgãos, do SNI, do Serviço Nacional de Informação, o DOICODE, destacamento de operações e informações e sempre oposição e defesa inteira. Está certo? O DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, ao Banco, que é a Operação Belorantes, e essa daí é interessante porque essa daí era 100% financiada pelos empresários, não é isso? Empresários, muitos deles, que estavam participando aqui desses clubes de serviços, não é isso? Inclusive, quando eu vim para a Pesqueira, só uma questão particular, eu sempre vi com muito maus olhos esses grupos de serviços. então, esses clubes de serviços, Laios, Roda, Maçã da Via e no Recife, as pessoas tinham vergonha de dizer que participavam disso. Faziam isso escondido, era tudo muito escondido. E quando eu cheguei no Pesqueira, eu me assustei muito que as pessoas ostentavam participar disso aí. Eu não sei, esse pessoal estava ostentando participar disso que prestou um disserviço ao país, eram olhos, olhos de imperialismo e aqui no interior do Pesqueira, com aquela idade do Banda, onde isso era muito presente. E aqui eu tomei um susto quando eu vi o povo achando o máximo porque era um rotariano, porque eram maçons. Lá no Recife as pessoas têm medo, isso se esconde, ninguém diz que participou disso não, ou que participa disso. Então, a gente tem aí a repressão intensa, vocês estão vendo aí o famoso Paulo de Arara, não é isso? E o assassinato de Marighella. Marighella foi chamado por uma emboscada e ele no tempo de um fusta vai ser assassinado. Outros cartazes esses cartazes, quem é mais velho aqui chegou a ver, eu já cheguei a ver lá na Avenida Guarará, que isso era fregado lá em frente ao Triandão, ao cinema Triandão, eu pegava ônibus ali da frente e não tinha esses cartazes lá, inclusive esse daí, terroristas procurados, estava lá fregadinho na parede como se fossem bandidos de fato. e a ideia que passavam para a gente, na época eu era criança, passavam para a gente que isso era bandido mesmo, eram os bandidos, os comedores de fígado de criança, comia fígado, tomava o sangue e na outra era uma chavezinha de jaguar. Eram os papafigos. Eram os papafigos, não é isso? Aí a repressão grande, o assassinato de Lamarca, lá no sertão da Bahia e repressão aos movimentos sociais, está ali com as moças caídas, aí é fato de ser na real caídas aí sendo reprimidas pela ditadura. Está certo? E nesse período, claro, a ditadura regrudeceu, estava no auge da repressão e precisava ter apoiadores. Regime que não tem apoio, cai. Então precisava ter apoio. E aí o que é que vai, o que é que vai acontecer? Primeiro, começa uma campanha na televisão, uma campanha com os jovens ufanistas, engrandecendo um país extremamente otimista e por trás uma grande censura. Só sai o que nós queremos, nós que estamos no poder, queremos. Então, esse slogan aí, Brasil, oi meu Deus, este é um país que... é um país que vai ser e que é o que é a